Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no SonicCast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande salatonice, aqui todas as idades são contempladas até a terceira idade. E também os mais trancinhos. SonicCast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar e explica melhor aí porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. What a well, well, well. Vamos explicar melhor! Esse é o SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar... O SonicCast, o SonicCast, o SonicCast... O podcast redondinho e cremoso... O SonicCast, o SonicCast, o SonicCast... O podcast redondinho e cremoso... O SonicCast, o SonicCast, o SonicCast... O podcast redondinho e cremoso, e com vocês o maior apresentador de todo o Brasil, loucura, loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa, que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera, não, não, não é você, saia daí, vou tentar de novo, e com vocês o maior apresentador de todo o Brasil, mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras e senhores, meninas, meninos e meninas, eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro, Triloco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar, Ai meu Deus, não está funcionando, tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando, e com vocês o maior nome da podosfera mundial, vem ele com todas as suas loucuras, chega mais, Sonic N.M., toca a trilha logo, pô. Fala pessoal, aqui é o Sonic N.M. da Crazy Art Sonic N.M., e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, o podcast completamente bipolar, porque o cara disse que vai acabar com o podcast quando vê ele lança novos episódios, sim, eu sou bipolar, atestado por médicos, então agora aceitem essa bipolaridade também dentro do podcast, E aí meus amiguinhos, amiguinhas, amiguinhas, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, bom, pra eu começar aqui, não me delongando muito, vou já pagar as contas, por quê? Se você está ouvindo este áudio bonito, encorpado, forte, com essa minha voz aveludada, chegando nos seus ouvidos é porque nós temos um microfone muito bom, dado de presente por quem? Por Dudu Sartori e Lali Coimbra, por isso, todos os episódios eles ganham aquele merchan, estou falando de quem? Da Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol pessoal, não é tirar o pessoal, é a sua academia de futebol, pra tu marcar o teu treinamento, fazer aquela atividade física, misturar futebol com atividade física, tu vai lá e fala com o Dudu Sartori, ou no caso vai direto na Draft Personal Soccer, no Instagram dos caras, arroba, Draft Personal Soccer, Draft é D-R-A-F-T, Personal é como se fala em português, Personal, e Soccer é como os americanos chamam o nosso futebol, deles é jogado com uma bola oval, nós com a pelota redondinha, mas né, então o Soccer, então Draft Personal Soccer, o parceiro oficial aqui do SonicCast, lembrando também que o SonicCast tem aquele projetinho muito bacana do nosso grande maninho, nosso brother Pedro Henrique Sena, o projeto Reciclável, em que também somos parceiros apoiadores, então pra tu conhecer o projeto, saber como é que tu faz pra doar, comprar o livro que ele já tem escrito na estrada, poder fazer aquela doação, o Pix, a partir de um real, enfim, muitas formas de tu ajudar esse projeto e conhecer muito mais, tu vai no site, o site da Reciclave, que é reciclave.com.br, repite, reciclave.com.br, agora sim, com os recadinhos dados, vou dar meu primeiro golinho d'água clássico do SonicCast, atenção, golinho d'água do Tio Sonic. Ai, ai, bom gente, bom, estou gravando aqui, hoje é uma quinta-feira, o que aconteceu hoje? Estava eu aqui numa quinta-feira, pós-trabalhar, pós ter já cumprido todos os meus compromissos de maquetísticos, miniaturísticos, aqui já estavam todos prontos, foi um dia bem complicado, porque eu não dormi muito bem, perdi o sono, porque a minha geladeira que tinha estragado, voltou a estragar, eu fiquei meio pé da vida, mas aí vieram arrumar aqui, tava na garantia, então arrumaram de novo e não cobraram nada, graças a Deus, porque eu não tava afim de pagar, de novo, 360 reais, que foi o valor do concerto, não foi nada barato. Bom, e aí, estava eu aqui, já tudo de boas, já peguei o celular, estava ali postando meus videozinhos, compartilhando os conteúdos de trabalho e tudo mais, deu uma mensagem do meu grande mano, Peter, o Peter Star, o cara da Madelego 3D, que me fornece as cúpulas acrílicas, o cara da Back on the Road Band, enfim, o meu brother de muito longa data, mandou uma mensagem dizendo assim, mano, o que tu vai fazer no domingo? E eu pensando, o que eu vou fazer domingo? Bom, geralmente domingo é o dia da preguiça, o dia que eu não faço absolutamente nada, eu geralmente durmo no domingo até mais tarde, depois fico fazendo vários nadas pela minha casa. Aí mandei pra ele, cara, não tô aprendendo a fazer muita coisa domingo, por? E aquela interrogação, né? E ele perguntou, topas vir aqui comer um mocotó? E eu, opa, um mocotó, pra quem não sabe, né? Também é conhecido como mondongo, ou como bucho mesmo, né? Tem gente que gosta, é um alimento meio pesadinho, mas pro inverno gaúcho, que é a estação que estamos, é muito bem-vindo, vai muito bem. E eu falei, pô, beleza, eu tinha falado pra ele esses tempos, que quando ele fosse fazer um mocotó de novo, ele, por favor, me convidasse, porque eu sou parceiro de comer um mocotó, aquele prato bem leve, assim, e nada calórico, né? Então, vou na casa do Peter, domingo, comer um mocotó. E aí eu falei pra ele assim, cara, vou fazer o seguinte, é que eu vou aí comer um mocotó, topas em gravar um Sonic Cast? Então, estou contando essa história pra vocês, pra dizer o quê? Que sim, fui na casa do Peter, comer o famoso mocotó, e gravamos um papo para o Sonic Cast. Então, vou chamar aqui os dois locutores, porque depois dessa minha introdução todinha aqui, vocês vão ficar com a nossa conversa muito agradável, já com o bucho cheio de pratos de mocotó. Cheguem aí, dois locutores, honrem esse salário infinitamente milionário que vocês ganham pra chamar o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic N.M. E Peter está... No Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, estamos começando, eu não sei se tu sabe, Peter, mas nós temos uma musiquinha quando tem o convidado. A musiquinha é assim, ó, vou cantar um pedaço, se tu quiser, tu canta junto comigo, tá? A musiquinha é assim, ó. Chegou a tua vez o teu momento de glória, Sonic Cast tu tá marcado na história. Chegou a tua vez o teu momento de glória, Sonic Cast tu tá marcado na história. Olha aí. Bom, estamos aqui com ele, meu mano de coração, cara da Back on the Road Band, pronunciei, bonito o nome da tua banda? Ah, bonito. Cara da Madeleco 3D. Olha aí, ó. O grande Peter Starbogner. Menos, 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 menos. Mano, a pergunta, tu lembra como é que foi o dia que a gente se conheceu? Cara, claro que eu lembro. Isso foi numa feira, eu faço feira na redenção, todo sábado. No bric do sábado, né? Isso. Aí me aparece um cara lá e que se encantou por um esqueleto humano de montar, quebra-cabeça. Tu faz quebra-cabeças de madeira 3D, né? Isso. E o cara gostou. E aquele cara ficou ali, ficava me trovando e tal, e ficou por isso. Aí ele se despediu e foi pro banheiro. Saiu. E teve um momento que eu tive que ir ao banheiro, e casualmente, no caminho do banheiro, a gente se cruzou novamente. Sim. E aí o cara me deu um cartãozinho dele, um release do trabalho dele. E algum tempo depois, a Beck resolveu fazer camisetas pintadas com o nome da Beck. Beck on the road band, a tua voz. Beck on the road band. E aí eu digo, pai, eu tenho um cara que faz isso pra nós. E aí eu procurei o Sonic Vinícius, eu chamei de vida. Porque é mano, né? É mano de vida. Tá certo. E essa amizade, ela cresceu muito, cara. Sim, cara. É uma coisa assim. Cara, tu lembra que isso aconteceu, pra ter uma ideia, eu trabalhava na Gerdau ainda. Eu saí da Gerdau em 2010, eu saí da Gerdau. Ou seja, eu tava lá na Gerdau ainda, nós estamos em 2023. Então, cara, talvez, olha, uns 14, 15 anos. 14, 15 anos pelo menos, cara. É um bom tempo já, né? E aí a coisa começou a evoluir. Eu comecei a encomendar as camisetas com ele. Eu ia nos shows, de vez em quando. Ele ia nos shows. Ele visitava praticamente todo sábado, até uma vez eu cobrei dele que ele não veio um sábado pra feira. Aham. Pô, cara, qual é que é o teu negócio? Tudo bem que todo sábado agora tudo conhece. E agora não quer aparecer. Tá fazendo com doce agora? Aham. E aí, então, tanto que ele já faz parte da feira praticamente, o pessoal conhece. Eu quase assino a chamada lá do Brick, de vez em quando. Então, todo mundo te conhece, te cumprimenta, fica uma coisa assim, bem família mesmo. Sim, sim. Família grande. E foi por aí. Aí, um dia, ele resolveu fazer maquetes, e aí ele precisava de cúpulas pra maquete. E aí, alguém que fazia coisas com a Crítico se jogou, dizendo, opa, opa, opa. Opa, tá aqui, cara. E, poxa, lá se vão quase três anos ou mais, até já, fazendo... Fazendo as cúpulas das maquetes. Todo mês fazendo cúpula de maquete pras maquetes maravilhosas que o Sonic faz, né? Olha aí. Vocês sabem, né? Para de puxar saco, tá? Não precisamos aqui. Hoje é os manos aqui conversando, tá? Tá, tá bom. Mas o cara é bom mesmo. Que bom que tu acha. Eu também acho, né? Não posso ficar dizendo o que eu acho, né? Cara, já que tu falou da questão do Brick, me conta um pouco como é que foi o teu início com as quebra-cabeças de montar, cortar madeira, fazer esqueletos e tal. Isso aí provavelmente deve vir desde a infância, mas me conta um pouco como é que foi essa tua descoberta na parte da marcenaria artística, assim. É, na verdade, assim, ó. Quem começou a fazer feira foi a Tânia, minha esposa, que trabalha com biscuit. E eu, como sou o motorista da família, tinha que levá-la. E já que eu tô levando ela pra feira, eu vou expor também. E na época... Ah, foi assim. Foi isso. E na época eu fazia bonecos de pano. Olhei. Eu tenho uma máquina de costura minha. Uhum. Eu costurava, é, cavalinho, bonequinho, sapinho, tudo recheado com espuma, ou com aquelas bolinhas de isopor. E eu comecei fazendo isso. E, ah, e foi... Mas a coisa não tava vendendo legal. Na verdade, quando eu tinha meus 13 pra 14 anos, eu pegava um gibi do Pato Dona, do Mickey, ou seja lá o que for, e ampliava uma imagem que eu achava legal. E essa imagem eu transcrevia. Eu ampliava e transcrevia ela pra um... Na época era um compensado, que a gente comprava em livrarias. Eu passava aquilo lá, cortava com a serrinha de arco, aí eu pintava aquilo, botava um ganchinho, e vendia como enfeite para quarto de criança. Ah, é interessante. O Pato Dona tinha branca de neve de sete anões, tinha... Mas era tricomu antigamente mesmo. Eu tinha isso no meu quarto. Mas de compensado. De compensado. Eu vendi muito. Eu com 13 anos já tinha o meu próprio sustento. Olha que legal. Sim, já tinha a minha grana. Eu comecei a fumar... Tu cortava com arquinho de serra. Com arquinho de serra. Que, aliás, hoje tá pendurado na oficina ali, que é a primeira ferramenta que eu usei fazendo meus... É tipo a moedinha número um do tio Patinhos, assim. É bem isso, é bem isso. E aí, aconteceu uma coisa... Eu vendia muito bem. Eu comecei a fumar, eu tinha 14 anos. O meu vício, eu comecei a sustentar do meu dinheiro. Tu era viciado numa coisa. Pelo menos tu pagava teu próprio vício. Exato, exato. Não botava, pagava. Eu ia pras festas, eu ia... Sempre tinha dinheiro. Nunca pedi dinheiro pro meu pai mesmo, porque ele não tinha, né? Sim. A gente nunca teve... Isso, aí tu tinha uns 13 pra 14 anos. Por aí. Aham. É. Aí, sei lá, quando eu tinha 15 ou 16 anos, entrou um produto diferente pra decorar quarto de criança. Eu não sei exatamente o que que é aquilo, mas ele era, em alto relevo, um boneco, um material bem fininho, parecia plástico. Mas era uma coisa impressa industrialmente. Sim. E aquilo tomou o mercado e eu perdi... Perdi terreno. Perdi o terreno. Perdi o terreno. Para eu te vender. Entendi. Mas aí, eu já comecei a namorar e daqui a pouco eu casei. Aí eu tive que trabalhar, tive que sustentar filhos e tal. E depois que eu me aposentei, começando aquela fazer feira com os bonecos de pano... Tu trabalhava com quem pra te aposentar? Eu fui gerente de vendas em várias empresas já. Ah, tá. A última empresa foi... Eu trabalhei no Pincéis Atlas. Eu coordenava uma equipe grande de vendas. Depois eu trabalhei na transportadora Pampa, que nem existe mais. Eu era encarregado de serviços gerais lá. Então, tudo que era comum a todos os setores, eu fazia ali. Depois, por último, eu trabalhei na Autos Sistema de Informática. Também como encarregado de serviços gerais. Eu organizei todo o departamento. Porque lá era uma zorra. Então, eu coordenava veículos, eu coordenava manutenção do prédio, coordenava limpeza, secretária, recepcionista, tudo eu coordenava. Tudo na tua bronca lá. E depois de três anos, a coisa estava funcionando legal. Um dia, o meu diretor chegou pra mim assim... Ô, Peter, parece que não faz mais nada na empresa. Tu passa o dia todo sentado aí no teu cantinho. Ah, que trouxa. Eu digo, olha, na verdade, eu trabalhei muito aqui dentro. Quer dizer, tu me viu correndo muito aqui dentro? Porque eu precisava organizar o departamento. Agora, tá tudo organizado, é só eu conduzir. É que nem o marionete. As cordinhas, tá tudo certo. Sim, ele não estivesse trabalhando porque ao grosso tu já tinha feito, na verdade. Tava tudo pronto. Eu tinha que só manter aquilo que foi feito. E aí, dois meses depois, eu fui demitido. Porque o meu salário era muito alto e o cara que entrou ganhou bem menos que eu. Ah, tá louco. E aí, eu resolvi nunca mais trabalhar de empregado. E aí, tu foi inventar de ser teu patrão? Aí, eu passei a ser meu patrão. Música, eu sou desde os 17 anos. Então, eu sempre trabalhei. Eu tinha banda de baile. Sempre teve meses que a banda deu muito dinheiro. A gente tocava quinta, sexta, sábado. Baile. Sim. Ah, era muito legal, gente. Tinha serviço. Parei de trabalhar e vivia só na música. Muito dinheiro. Mas isso também caiu com a discoteca, né? Ah, sim. Daí, perdeu espaço. Aí, começou a perder espaço. Daí, a gente montou uma banda de shows, que hoje é a Back. Back on the Road Band. E a gente só faz show. Um show de duas horas. Anos 60, 70. Sim. Sou vocalista dessa banda. E um dos fundadores. E tá aí. A banda tá aí. Tamo tocando bala. E o trabalho começou na redenção. Sim. Volta pra essa parte aí que eu não estava falando. Volta pra essa parte, exato. Eu comecei a fazer, cortando com arquinho de serra, os meus quebra-cabeça. Eu conseguia fazer dois. Mas já eram os dinossauros ou eram outras coisas? Já era. Mas eu fazia dois, três por semana. Porque era tudo manual. Sim. E não vendia. Eu fiquei três meses na redenção sem vender um único brinquedo. E de repente começou a vender. Tu lembra o que foi que deu a virada? Pra começar a vender alguma coisa? Cara, eu desconfio de duas coisas. Eu não posso afirmar com certeza. Uma, tinha um colega lá que fazia uns carrinhos. Uns caminhõezinhos. E ele vendia tudo. Ele chegava com uma sacola cheia e chegava na metade do dia e não tinha mais. Então eu acho que ele era um empecilho pra mim. Acho. Puxava todas as vendas, digamos assim. É. E a outra coisa é que na minha bancada, na minha mesa na redenção, pra expor, a gente botava um TNT branco. E os meus mostruários são em MDF cru. Que é uma madeira mais clarinha. Clarinha. Então eu acho que aquela... ele não tinha uma boa visão. Aí o dia que eu resolvi botar um tecido... Preto. Era preto. Agora é um verde. É um... Veludo. Verde. Mas tu escureceu o tecido. Escureci. E aí começou a aparecer. Deu contraste. É. Cara, eu cheguei a vender nos bons tempos, que caiu demais isso aí. Mas enfim, tinha uma época que eu chegava a vender de mil a mil e quinhentos reais por sábado. Caralho. Bah. Só de... Má ver da triboa. Aí eu fui... Claro que aí eu fui obrigado a comprar a máquina, né? Comprei uma tico-tico. Hoje eu tenho quatro tico-ticos. Trabalho sozinho. Começou com um arco de mão e agora tu tem quatro máquinas. Quatro máquinas. Olha só. Claro que eu não uso as quatro, né? Mas tu tem, né, cara? Olha a evolução disso. É. A primeira tá paradinha num canto lá. É como mais uma relíquia. Tá. Tu nem usa. A segunda eu corto meus... Os acrílicos. Porque ela tem regulagem de velocidade. E o acrílico, ele tem que ser cortado com uma velocidade baixa, porque senão ele esquenta... Não, ele trinca. Não, ele esquenta a serra e ela gruda dentro. É que nem curta plástico. Entendi. Entende? Então aí, inclusive, eu coloquei um compressor de aquário pra auxiliar o resfriamento da serra e a rotação bem baixa e uma serra bem fininha. Aí eu consigo cortar dinossauros, qualquer bicho que eu faço em MDF e eu consigo fazer em acrílico. Daí que surgiu o lance de, pô, já que eu faço isso em acrílico, que é muito mais complexo do que fazer uma caixa... Ah, sim. Das cúpulas. Sim, porque teria que fazer as peças em acrílico cheias de recorte, voltinho e tal. Exato. Já o acrílico são retangulares, né? Sim. Peças bem mais simples. E aí, pô, é uma bola, né? As coisas vão acontecendo e vai rolando. Então foi aí. Aí eu comecei a comprar as máquinas e comecei a aumentar a minha produção. Mas é bom dizer que tu faz os dinossauros que as pessoas conhecem, os outros brinquedos, é uma tico-tico de bancada, é uma tico-tico... Não é laser, não é... Não, CNC. CNC que nem falam. Não, não, não. Porque tem gente que chega na banca e pergunta, né? Ah, mas isso aqui tu corta laser? Isso aqui é... É, e aí eu tenho que explicar as diferenças da aparência do material. Sim. Porque o MDF cortado a laser, ele fica com o telo da madeira queimado. Uhum. E se tu olhar o meu trabalho, tu vai ver que ele não tem queimado nenhum. É liso. Uhum. E a CNC também não deixa o corte tão liso. O que é CNC? Não sei. CNC é... É como se fosse uma laser. Tá. O processo todo é eletrônico, no computador, só que ela corta com uma fresa. Ah, entendi. É? É uma tupia e uma fresa. E essa fresa, como ela... O cutelo vai ficar marcadinho, sim, então. Fica... É, porque ele corta girando a fresa e ele fica todo marcadinho. Sim. E na tico-tico não, ele fica liso o corte. Uhum. Aí um cara até diz, é, mas tu pode lixar, né? Então tá. Ah, tá, vai lixar todas as peças. Não, é cheio de reentrante e curvinha e coisa. Sim. Sabe, não tem como lixar isso aí. Inclusive. Não existe. E é por aí, então é manual o trabalho. Eu faço um sanduíche de quatro chapas. Uhum. E eu tenho... Porque tu corta o bicho por vez, digamos assim. Exato, eu corto um e são quatro. Sim, sim. E eu tenho os desenhos, eu mesmo faço. Transfiro eles pro computador. Não sei desenhar no computador. Eu desenho tudo na minha pracheta. No papel. Somos raiz, né, cara? Eu também não faço nada no computador. É, por aí. A única coisa que eu faço, depois de pronto, eu escaneio ele e guardo no computador. Pra tu ter salvo. E quando eu preciso, eu vou lá e imprimo. Claro, óbvio. Porque eu tenho que colar isso no sanduíche. Sim, tu cola isso também da chapa, no caso. Isso, e corto pelo desenho. Assim. Então eu faço todo o recorte. Depois eu tenho... Inclusive um colega meu me deu uma dica e eu aproveitei. Disse, pá, por que tu não bota um monte de pote plástico aí? E conforme tu vai cortando, tu vai... Vai distribuindo. Né? Sim. Aí tu já tem as peças prontas ali. Depois é só juntar. Né? Eu tenho que frezar ainda, porque o corte tem que ter exatamente 3mm por encaixe. Ah, tem mais essa. Então ele passa pela freza, eu faço o corte na tico-tico. Mas depois eu tenho que gabaritar ele pra 3mm. Nossa! É. É um trabalhinho. Isso. Aí depois passa um compressor, um ar nele, pra tirar o pó. Sim, pra não entregar pro cliente um troço cheio de sujeira. Um dia uma pessoa foi comprar um brinquedo comigo e eu não tinha o compressor de ar. E ela queria ver a peça fora da embalagem. E aí eu tirei e ela fez uma cara de nojo porque tinha pó. Tinha poeira de... Mas eu digo, pai, eu tenho que dar um jeito de limpar isso. Aí eu comprei um compressor de ar e tiro todo o pó. Quer dizer, essas coisas vão acontecendo e tu vai pegando a mão. Sim, conforme o teu trabalho vai desenrolando, tu vai criando coisa pra aplicar no próprio trabalho. Exatamente. Sim. E aí embala ele, bota as instruções de montagem e vai embora. Show. Vai tranquilo. Tu tem noção de quantos bichos tu já fez? Mais ou menos, assim? É uma pergunta mais difícil do nosso domingo. É o domingo que estamos gravando, tá, gente? Eu não sei como te responder isso, mas olha... Mais ou menos, assim, tu não imagina. Ah, eu acho que passa de mil, cara. Com certeza deve passar de mil. Passa de mil. Sinceramente, eu não tenho esse controle. Eu não tenho esse controle. Tu sabe que eu, com as camisetas, quando tava chegando numa determinada marca, eu me obriguei a contar. Porque eu tinha a contagem por ano. Ah, tal ano, pintei tantas, tal ano, pintei tantas. E antes de Crazy Arts eu não tinha a contagem. Eu tive que lembrar. Tipo, ó, pintei tantas pra mim. Desde o presente uma pro Peter, uma pro fulano de tal. Eu mais ou menos fiz a conta. Daí quando eu vi que ela tava chegando perto do mil, aí eu comecei a contar direitinho. Aí teve uma vez uma amiga minha falou assim, por que quando tu não assina, tu não bota do lado o número mil e um, mil e dois, mil e três. Daí eu, ah, que baita ideia. Daí eu nunca mais me perdi nas contas. Mas até somar tudo foi criativo também. Eu, na verdade, o meu levantamento, ele é assim, eu tenho um controle de estoque. Ah, isso tem o que tu vende, né? No brick lá, mais ou menos. É, se eu puxar desde o primeiro lá, eu teria como ver quantos eu já vendi. Tu tem todos os controles do que tu já vendeu? Tô, desde o início. Tu tem como contar, se tu quiser. É, mas é muita mão, eu não vou fazer isso. Mas enfim, mas eu tenho um controle de estoque e cada dia eu marco o que eu vendo. E aí no final eu puxo o saldo e pelo saldo eu vejo o que eu tenho que produzir. Ah, sim. Ah, aqui só tem dois em estoque ainda, então eu tenho que produzir esse aqui. Esse outro aqui só tem três, é pouco. Então o meu limite é entre dois e três. Sim, sim. Chegou nesse estoque, eu tenho que repor. Legal. É por aí. Tá, nós tava ali falando de como a gente se conheceu da história das camisetas. E falamos da Back on the Road. Eu quero que tu fale um pouco sobre a tua banda atual, a Back on the Road Band, como é que foi a formação. Porque eles já tiveram algumas mudanças, mas tu e o Arilo acho que estão desde o início, assim, né? Pelo que eu sei, assim, das histórias, né? É, na verdade eu tinha uma banda que chamava Energia Sonora. E a gente tocava num barzinho em Canoas. Tá. E um dia apareceu um cidadão lá, se apresentando como músico, e ele me perguntou se ele podia dar uma canja, porque ele tinha uma banda também, era Rota 66, o nome da banda. E ele perguntou se ele podia ir ali no bar dar uma canja. Eu digo, olha, acho que não tem problema. Tá, então sábado que vem a gente vem aí. Aí no outro sábado ele foi lá, foi ele, o Arilo... Ah, essa pessoa que se apresentou era o Arilo. Era o Arilo. Tá. O Fred... Uhum. É... E mais duas pessoas, um baixista e um baterista. Tá. Aí eles deram uma canja lá, tocaram três, quatro músicas. Uhum. Nesse dia eu conheci o Fred e o Arilo, mas só conheci. Sim. Não aconteceu nada, só deram canja e tal. Que época, que ano era isso mais ou menos? Bah, isso faz mais de vinte anos já. Tá. Uns vinte e vinte e três. Anos noventa? É, por aí. É, final dos anos noventa, começo de dois mil, por aí. Tá. Aí um belo dia, teve um amigo meu, que é baterista, e disse pra mim que tinha uma banda em Porto Alegre, que eles queriam ensaiar, mas que o vocalista deles morava em Lajeado. Uhum. E ele não podia vir. E quem sabe tu vai lá, Peter. Lembraram de ti? Não, esse amigo que era baterista deles. Tá. Ele disse, quem sabe tu vai lá, tu canta na banda e tal, vai lá. Aí quando eu cheguei na casa do Arilo, que eu não sabia quem era. Uhum. Aí eu cheguei na casa lá no Jardim Ipiranga, em Porto Alegre. Tá. Cheguei lá, o Arilo, inclusive ele me apresentou pra esposa deles, tu viu quem é que tá aí? Ele disse pra ela, né? Esse é o cara, não sei o que lá. Encheu minha bola. Que bom, né? Eram oito músicos. A banda eram oito músicos. Tá. Era um bandão, hein? Era um bandão. Aí, tá. Ensaio uma música. Aí ensaio um dia. Aí no outro dia. E no terceiro dia. Aí antes de ensaiar no terceiro ou quarto dia. Escuta, eu queria conversar com vocês um assunto aí que tá me incomodando. Ah, vamos conversar então. Qual é a expectativa de vocês em relação a essa banda, a esse grupo? Tu já botou na mesa que tu queria saber como é que era. Não tô aqui pra passear, né? Aí então. Aí um deles disse pra mim assim. Olha, a gente tá pensando em ensaiar umas músicas bem ensaiadas, deixadas redondinhas. Gravar um CD e deixar pros netos. Puta que pariu. Disse, bom, mas então vocês me desculpem. Um abraço, não é pra mim isso aí. Não, eu tô fora. Sim. Eu não tô aqui pra brincar, pra fazer música pros netos. Eu quero é dar tapa cara. Eu quero ir no palco. Eu quero ver os caras me aplaudindo ou me vaiando. Quero fazer show, quero me apresentar. Exato, eu quero, né? Esse negócio de ficar na garagem. Aqui é o rock and roll, pô. É, por aí. Bom, sobraram três. As outras... Mas foi bom, já fez uma limpa ali. Sobrou o Arilo. O Fred. O Fred e eu. Eram os três. Que estão até hoje na banda. Até hoje. Que legal. Esse trio é basicamente o trio fundador da banda. Aí o Arilo arrumou um show sem grana, sem nada, pra Severo Rotti. Olha só. A festa de Natal do Severo Rotti. Porque o gerente da época era muito amigo do Arilo e é músico também. E convidou, eu falei, vamos lá, vamos comer um, vamos falar, fazer um sonzinho pra nós e comer uma jantinha e tudo bem. Aí o Arilo pra mim disse, pois é, mas a gente não tem baixista nem baterista. Eu digo, olha, eu acho que eu tenho baixista. Que casualmente é os que mais mudam na Beck, né? É. Eu tenho um baixista, só que é o seguinte, eu não falo com esse cara há 10 anos. Porque na última banda... Então não é que tu tem o baixista, tu conhece, né? Porque há 10 anos eu não falo com o cara. Eu tenho conhecido que é o baixista. E faz 10 anos que eu não falo com ele e a gente saiu brigado. É. A gente nunca mais se falou, nunca mais se procurou. Porque houve um problema na banda anterior e a banda terminou e a gente saiu brigado. Sim. Não vou dizer um motivo aqui porque não é o caso. Não, não é o caso. Se quiser falar também aqui... Não, não, não. SonicCast, o podcast da polêmica. Aí... Ah, me serve. E baterista? Bom, baterista eu não tenho. Mas, ah, o Arilo disse, ah, mas eu tenho um cara aí que tocou conosco. Ah, ele é música gauchesca, mas eu acho que quebra o galho pra fazer essa festinha aí. Uhum. Também. Procurei o Sidney e me lidiu. Que era o baixista. Sim, que era o baixista. Fui lá na casa dele. Bem recebido, por sinal. Que bom. E disse a ele que... Ah, nós tínhamos uma festa pra tocar aí e tal. Se ele não topava. Não tem grana. É só pela festa e pelo rango. Tô dentro, ele disse. Ó, ah, legal. Eu te pego aqui na tua casa. Eu moro em Sapucaia, ele mora em Canoas. Uhum. Aí, pá, passei na casa dele, peguei ele. Fomos lá. Fizemos a festa. Tá. Na volta, ele tava comigo, eu trouxe ele em casa e eu perguntei pra ele assim, escuta, ficou algum remorso da nossa briga que a gente teve e tal? Ele olhou bem na minha casa e disse assim, cara, se tivesse eu não tava aqui. Tá. Ou seja... Zerou. Zerado. Uhum. Só tem um detalhe, diz ele. Aquele batera não dá. Nós temos que arrumar outra batera. Quem era a batera que vocês tinham arrumado no dia? Ah, é um batera... Conhecido de alguém, assim? É Dorilo. Tá. Amigo Dorilo. Tá. Aquele cara não serve pra rock'n'roll. O cara é baterista de... De banda gaúcha? Banda gaúcha. Falta... Outra pegada, não tem nada a ver. Falta o molho. Claro. Pois é, a gente podia... Ah, a gente tem... É, a gente teria o... Não lembro não. Alfeu? Uhum. Ou o Silvio? Ah, o Silvio eu conheci. Aí eu disse assim, pá, mas o Alfeu é mercenário. Pá, desculpa, mas ele é mercenário. Ele só vai onde tem dinheiro. Putz. É? Mas o... Vocês são de esquerda! Mas o Silvio, esse cara a gente já tocou junto, o cara é parceiro, o cara é encarnado, não é um tão bom baterista quanto Alfeu, mas é bom baterista. Aí o Sidney disse, pois é, mas o Silvio faz mais de 10 anos que não toca. Isso é grande coisa. A gente vai levar um tempo pra montar a banda mesmo. Ele vai ensaiando nesse meio tempo. Convidamos o Silvio. Ficamos seis meses indo toda semana, às vezes duas vezes por semana, lá na casa do Arilo, no Sarandi. Bah, pra ensaiar? Pra montar repertório. Uhum. E a banda não tinha nome. E um dia o Sidney sugeriu pra gente fazer a música do grupo The Marmalades. Só me localiza uma coisa, que época que é isso aí, mais ou menos? Tu falou que a outra banda era 90 a 2000, isso aí, que ano já, mais ou menos? 2000 e quanto, mais ou menos, será? Final de 90, começo... Início do... Final de 99 pra 2000. Isso é que tu tá me contando. É. Tá. A banda... O início de 2000. Na verdade, nos primeiros meses de 2000, acho que em janeiro, fevereiro ou março, por aí, a gente começou a ensaiar. Ah, tá. De 2000. Entendi. Não tinha nome. Uhum. E o Sidney sugeriu a gente fazer uma música do grupo The Marmalades, que é aquele grupo do tempo de Beatles e... Uhum. Essa turma aí, né? Um grupo inglese, pouco conhecido. E o nome da música é Back on the Road. Olhei. E eu... Tá aí o nome da banda. Porque a gente... Eu fiquei três anos sem palco, sem banda. Sim. Tá aí o nome da banda. É o Back on the Road. De volta à estrada. Aliás, nós todos estamos voltando à estrada. Sim. Tem tudo a ver conosco. É isso aí. Pronto. Ficou Back on the Road. Que legal. Nós ensaiamos mais de seis minutos. E outra, vocês mantém porque o repertório de vocês tem tudo a ver. Vocês só tocam coisa dos anos 60, 70. É. E é isso aí, né? Parou aí. Parou aí. É. Basicamente é Beatles, Credence, América, Beigees, Stones, Purple, Led. Alguma coisinha. Coisa de uma época que daqui a pouco não tá mais e vocês... Anos 60 e um pedaço de 70. Sim. Santana, alguma coisa a gente fazia. É que houve uns percalços aí durante o tempo todo. Ah, acontece. Essa banda teve 20 anos de estrada. Sim. Tá? Com esses quatro elementos. Tá. O Silvio e o Fred chegaram a sair da banda porque o Fred foi... Não, só para dizer. Quando eu conheci... Quando era essa história da camiseta. Quando eu conheci, na banda tinha o Fred e o baterista era o Silvio. E o Silvio. Era o Silvio o baterista. Porque aquela primeira... Que a primeira encomenda, tu pedia uma camiseta para cada um. Eu lembro disso. Isso, isso. Ou duas, não me lembro. Acho que foram duas, mas tem muda. É, porque daí eu falei assim... Bah, vou pintar 10 camisetas para essa banda aqui. Daí eu fiquei nessa viagem. Bah, que legal. Eu fui no Brick, passei na banca do cara, achei legal, voltei, encontrei com ele, larguei um cartão e o cara quando lembrou da camiseta ele encomendou comigo. Daí eu pensei, pai, vou fazer 10 camisetas agora para essa banda. Porque eu lembro que eu fiquei um tempão pintando. Como eu trabalhava na Gerdau, eu só fazia as coisas de noite quando eu chegava em casa. Então, eu achei um mês fazendo tudo assim para te entregar. E daí quando eu acho que tu me entregou para eles, tu me mandou uma foto. De vocês usando as camisetas. E eu lembro que tinha na banda, eu tinha o Silvio e tinha o Fred. E o Fred. É. O Cid, o Marilo e eu. E se eu sair da Gerdau em 2010, isso aí deve ter sido 2008, 2009, por aí. Nessa época eles estavam na banda ainda. A banda começou em 2001, tá? Sim. É que, na verdade, essa história das camisetas tem uma história triste por trás. Pode contar, nós estamos aqui para conversar. Porque assim, a gente começou a tocar no Shopping Via Porcelo em Canoas. Sim. Fazia o happy hour. As quartas-feiras. As quartas-feiras das 7 às 9. É, eu lembro. Aí, o Sidney nunca foi muito ligado em, como é que eu vou dizer assim, o lance sim de palco. Para ele, ele estava... A visual de palco. Visual de palco. Ele nunca se via, não esquentava com isso. E um dia ele me apareceu lá. Ah, tu me falou isso. Com calção vermelho, tênis e camisa do Inter. Sim. Nada contra os colorais que estão nos ouvindo, mas não tem nada a ver. Mas eu acho que, assim, a banda, na nossa concepção, ou na minha concepção, é negócio de política, esportes e religião, não tem nada a ver. A gente não fala isso na banda. Sim. Sabe? Porque isso vira polêmica. E polêmica não é... Não é o foco da banda. Não é o nosso foco. A gente não quer criar polêmica. Então, eu disse para o Sidney Bacar, isso aí não é legal. Inclusive, teve um cara lá que disse, mas o que é isso aí, tia? O cara com roupa do Colorado aí, do Inter. Não, mesmo valeria se fosse o cara trajado de Grêmio, também não teria nada a ver. Nada a ver, sabe? Não é pelo time. Time. E sim pela situação. Aí, o Arilo e eu... Ele apareceu assim numa quarta-feira para tocar. Isso. Puta, mesmo. Isso. Aí, o Arilo e eu nos paramos e disse, cara, nós... Esse cara... Ele disse para mim assim, olha, eu só vou mudar se vocês fizerem um traje para a banda que seja obrigatório usar. Daí, eu uso. Aí, você... Puxa, mas é difícil. Pô, trágica. Banda de rock'n'roll com traje. Isso é coisa de banda de baile. Sim. Banda de rock'n'roll não tem esse troço. Mas o que a gente podia fazer? Podia botar uma camisa com o logotipo da banda. Sim. Porque aí ele vem com uma calça jeans. Uma camiseta preta, né? Rock'n'roll preta. Preta, isso. Sim. Pelo menos, não vem mais com aquela camisa do time. Do time. E foi aí. Vem só com calção do Inter, as meias. É, mas pelo menos a camisa é tudo igual. Da cintura para cima, tudo igual. E aí, tá, rolou e... Hoje a gente não usa mais, tá? Sim, sim, já deu uma modificada. É, hoje não... Hoje... Mas eles mantiveram essa ideia por muito tempo, né? Comendaram milhares de camisetas comigo. Sim, até antes da pandemia a gente usava sempre a camiseta. Qualquer jogo. Tá aí que tá. Quando tu encomendou as camisetas comigo, essa história do Cid com... Já tinha passado muito tempo? Ou tinha sido, tipo, tava pontual ali pra surgir uma ideia de fazer camiseta? Não, foi em função disso. Sim, mas eu digo, foi em função disso, mas em seguida que tu me conheceu, já encomendou? Ou tipo, não, fazia seis meses que vocês estavam nessas brigas e... Cara, eu não sei, cara, mas não, foi um tempo depois. Eu não sei quanto tempo depois que a gente já se conhecia. É, não, Gil, não, eu queria ter uma noção, tipo, se tava muito periclitante essa história de uniforme e aí tu me achou e achei o cara pra fazer daqui a pouco ou não? Foi casualmente? Não, a coisa aconteceu e aí eu disse, olha, eu tenho um cara que eu sei que faz. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Eu tenho um amigo, uma amizade que eu fiz. Já me conheci, então, tá. Sim. Ah, tá, então foi ligeiro que tu resolveu depois. Sim. De boa? Na reunião, aliás, até eu tinha sugerido, a gente podia mandar fazer uma camisa e tal, né? Talvez com o logotipo da banda e o Arilo achou a ideia interessante. Sim. Ah, mas onde é que a gente vai fazer? Tipo, pá, eu tenho, conheço um cara aí que de repente ele pode fazer isso. Sim, sim. Eu sei que ele pinta a camisa e eu acho que não é nenhum desenho trabalhoso, é o logotipo da banda só. Mas eu acho que ele faz, né? E aí eu entrei em contato contigo e vamos mandar. Foi o desenho que eu mais pintei na vida, certamente. É, fizeram muitas camisas. Fizeram muitas. Muitas. Eu lembro que teve uma época que eu tinha a matriz do desenho, que ela chegou furar de tanto que eu passava a caneta, eu tive que reimprimir algumas vezes. Aí teve uma vez que eu peguei e anotei, tipo, fundo branco, 60 minutos. Cor amarela, tantos minutos. Pra calcular quanto tempo eu demorava pra fazer a camiseta. Então eu tinha escrito certinho, assim, tipo, eu tenho que pintar a camiseta, eu preciso de 4 horas, 5 horas pra fazer isso aqui. Era muito engraçado. E aí o que que pintou, né? Teve gente pedindo a camiseta. Ah, a gente quer uma camiseta da banda, vende uma camiseta da banda e tal. Aí tu inventou a do fã clube. Aí eu inventei a camiseta pro fã clube. Porque tipo, a camiseta que a gente usa em palco... É de vocês. Não cabe o cara usar ela, entende? Sim, sim. Vamos fazer fã clube. A gente mudou, daí então em vez de... Back on the road, band, tava back on the road, fã clube. Sim. Né? E as cores diferentes. Sim, botou o verdinho ali no lugar do amarelo. É, a cor diferente. Sim. E colou legal. A gente vendeu algumas, não muitas, mas vendeu algumas camisas do fã clube. É interessante. Cara, vamos voltar um pouquinho agora ali pra redenção. Pras questões das feiras. Atualmente vocês expõem numa feira muito foda, que é a Bella Ciao. Como é que foi o convite pra expor na Bella Ciao? Como é que foi a situação? Porque é uma feira... Já que tu falou que a banda não se envolve muito com questões políticas e polêmicas, a Bella Ciao é uma feira mega posicionada à esquerda, né? Sim, direto. Tem que ser à esquerda. Tem que ser à esquerda, né? Tem que ser à esquerda. É que assim, ó... O Renato, um amigo meu... Renato Walter o nome dele. Tá. Sob o nome Walter. Inclusive tinha ferragem Walter em Porto Alegre. O pai dele era dono da ferragem Walter. Ah, tá. Ele um dia me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse Olha, tem uma feira legal aí, rolando aí, Bella Ciao. Te inscreve. E aí eu conversei com a Tânia e minha esposa e tal. Ah, vamos entrar nessa. E aí nos inscrevemos. E o interessante na inscrição é o seguinte, né? Tu tem que declarar por que que tu tá te inscrevendo nessa feira. Ou seja, tu tem que merecer estar ali. Tu tem que merecer estar ali. Tu tem que ser esquerda. Uhum. Uhum. Senão não vem. Sim. Não é esquerda, não vem, né? Sim. E hoje, essa feira... Só pra ter uma ideia, vai ter uma feira agora, dia 16 de setembro. São 90 expositores. É, não imagina, é gigante. É, tá muito grande. Ela começou com 30 expositores. Imagina, triplicou agora, 90. São 90 expositores. E é uma feira maravilhosa. É muito legal. É assim, inclusive a primeira feira que eu fiz, quando eu cheguei em casa, eu falei pra Tânia assim, cara, parece que eu conheço essa gente há anos. Sim, tu se sente bem, estando ali naquele meio. Tu tá em casa. Tu tá em casa. Tu é super bem. A mesma coisa que a banda quando toca pra clube de motociclista. Uhum. Cara, tu nunca viu o cara mais gordo na vida, ele vem, te abraça. É como se tu fosse da turma do cara. Da turma do cara. É uma coisa impressionante. Motociclista é sensacional. Que nem a esquerda. A galera da Bella Ciao. É uma galera maravilhosa. Muito bom. Muito legal. No bric da redenção, eu acho que na média ainda é mais, né, cara? A galera da esquerda ainda, né? De expositores, assim, eu acho. Ah, é difícil. Acho que não. Será que não? Não, acho que não. Eu descobri gente que eu achava que era de esquerda e é direita e extrema direita. Bah. E a gente tem que engolir... Não, que eu digo que o cara, essa coisa de ser artista, de ser... Viver da sua arte, coisa assim, o cara sempre tenta imaginar que é mais pra ideia da esquerda, assim. Engano. 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 Tem muito direito, tem muita direita lá. Muito. Tu vê. Mas, por outro lado, eu... Eu tenho um parceiro que tu conhece também, o Uruguai, o Javier. Ah, sim. Que a gente ficou muito tempo fora da feira em função da doença da minha esposa. Sim. Inclusive, tivemos uma vaquinha dela divulgada aqui no SonicCast também. Exatamente. Fizemos uma vaquinha pra ela poder pagar as anestesias que não tinha como pagar. Sim. A gente tem convênio, mas o convênio não cobra nesse dia. Não cobria, sim. Aí, a gente voltou em março. Março de 23. Isso. Muito tempo fora, né? Sim. E o Javier... Primeiro da feira que época, mais ou menos. Exatamente. No dia 20... De março. De março de 2020. 20, 21, 22? Vocês ficaram três anos pra na feira, não? Não, não. 14 de março de 2020. Foi pouco antes de estourar a pandemia. 21, 22, 23. Vocês ficaram três anos sem expor no Reiki. Três anos sem expor. Caramba. Exatamente. Fechou três anos agora quando a gente voltou. Caramba. E aí, o Javier, no segundo sábado, eu acho, ou terceiro sábado, ele disse assim, cara, que bom que vocês voltaram. Como é bom a gente ter do lado da gente uma pessoa com quem eu posso falar à vontade as coisas. Ah, sim. E que... Sem ficar se milindrando, assim, né? Sem ficar se milindrando e saber que essa pessoa é gente fina. Que não tem essa. Bah, tu tem que cuidar do que tu disse pra aquele cara lá é... Sim. Ele é bolsonarista, né? Então, não é que seja bolsonarista, mas ele é dedo duro. Ah, sim. Ele vai te entregar pro outro cara da outra banca e não sei o quê. É. Ele vai fazer fofoca tua lá pro coordenador do grupo. Sabe? Então, como é bom isso, eu vou te pedir nunca mais deixar de vir à feira, tá? Claro que escolher eu não vim de certo, né? Não. Foi por obrigação. E tanto é que, assim, ó. A Tânia vai ter que fazer outra cirurgia. Provavelmente daqui uns dois meses ela deve fazer a cirurgia essa. Espero que seja a última. Tomara, né? É. Esperamos. E eu já combinei com ela que eu não vou sair da feira. Ah, tu vai fazer brinco sozinho. Eu vou fazer brinco sozinho. Uhum. Eu vou continuar lá, eu vou... Ela vai ter a licença médica e eu não vou ficar de licença. Eu vou todo sábado lá fazer mesmo que ela esteja hospitalizada. Mas tu vai ficar meio assim de não estar em casa pra cuidar dela, coisas do tipo, assim, pra dar um auxílio. É só o sábado, né? É só o sábado, né? É só o sábado. Sim. Durante a semana toda eu tô aí. Sim. De segunda a sexta e, aliás, de domingo a sexta. Sim. Eu tô junto. Claro. Então é só o sábado que eu vou estar fora. É porque faz falta tu não poder expor. O cara sente falta de estar ali, né, cara? É um... É. Tu perde aquela... Que nem nós falamos naqueles dias, tipo, da conversa, piada, risada com a amizade que tu cria, aquela coisa do estar junto ali, sabe? Faz muita... Cara, é uma família grande. Sim. É uma grande família. Bom, eu não sou... Eu não tenho... Eu não exponho no BRIC, mas eu me considero de vocês. Da família. Tanto que a gente ficou amigo por causa do BRIC, de eu ir lá te visitar e etc e tal e tudo mais. Sim, e eu te cobrar um dia, um sábado, tu não veio, eu fiquei bravo. Sim, eu não fui bravo. Que coisa? Porque tu tá pensando, cara. Não veio? É. Né? Então... E não é só eu. Sim. O Javier é outro. Fiquei amigo do Javier também. É, que é muito amigo teu também. Sim, sim. E ele também reclama. Pô, cadê o... O gurizinho, que nem ele mexe. É, o gurizinho. Cadê o gurizinho? Aham. Pois é. É, não, é a família do BRIC, né? É. Não, e o BRIC do sábado, né? Porque é bom lembrar porque as pessoas conhecem o BRIC de Porto Alegre e auxiliam... Auxiliam não. Associam ao domingo. Associam ao domingo. Não. Tu expôs no sábado. No sábado, das nove da manhã às quatro da tarde. Sim. Box 31 e 32. Repete aí, como é que é? Box 31. 31 e 32. Quase em frente ao portão do colégio militar. O portão do quê? Do colégio militar. Não adianta de trás, ele faz um de sempre. Cara, assim, a gente tem um negócio que é clássico nesse podcast, que é o momento da hashtag do episódio. Que em algum momento a gente larga uma palavra-chave ou uma frase que é pra saber quem ouviu o mesmo episódio ou só foi ali no post que tava ali passando. Ah, que legal! Deu uma estrelinha ali, mas não foi ouvir. E quando tem o convidado, eu deixo pro convidado essa bronca. Então tu escolhe, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, o que tu quiser, que vai ser a hashtag desse episódio do SonicCast. Escolhe... Ah, que pepino que tu me arrumou, hein? Ah, lógico, né, cara? Hashtag pepino. Hashtag pepino. Bom, se você chegou até aqui no SonicCast, você vai mandar hashtag... Hashtag pepino. Pronto, né? Pepino. Pepino. Hashtag pepino. Que pepino tu me arrumou perfeito. Mano, a gente falou de rock, falou de artesanato, falou um pouco de política, enfim, falamos de algumas coisas. Tu teria alguma coisa que tu gostaria de falar se tu tivesse um microfone disponível pra tu falar o que tu quisesse, o teu bel prazer e como tu tá tendo nesse momento, assim, algum dia na tua vida tu pensou, se eu tivesse um lugar pra falar o que eu sempre quis falar, que ninguém fosse me julgar, eu gostaria de falar sobre tal coisa ou sobre tal assunto. Tu gostaria de pauta livre, assim, algum assunto que tu gostaria de tocar, que eu não tenha te perguntado, alguma coisa qualquer. Eu teria uma mensagem a dar. Pô, fica à vontade. Assim, ó, em 2010 eu sofri um AVC, eu quase morri. Eu me lembro. E superei. Sim. Em 2018 eu tirei um câncer e sobrevivi. Sem sequela, sem nada. O meu AVC foi sem sequela nenhuma. Sim. E aí uma pessoa me perguntou como é que eu consegui superar um AVC tão complicado e como é que eu consegui superar tudo isso? Bom, a primeira coisa, jamais entregue os pontos. Nunca. Sabe? Se tu tiver, por exemplo, o cara, eu recebi a notícia de câncer. Tá. Na verdade, quando eu fui fazer a cirurgia, eu tirei a minha próstata. Uhum. Ai, desculpa. Era câncer de próstata. Eu estava sentado na frente da moça no hospital que fazia a minha baixa, a minha internação. Uhum. E a minha esposa do meu lado, do meu lado direito e do lado esquerdo, chegou uma pessoa, eu acho que era enfermeira, sei lá, era do hospital. Uhum. E dá licença e pegou o papel ali, ah, você vai fazer uma cirurgia. Isso é grande, né? É. Mas o que que o senhor vai operar? É, eu vou tirar uma berruga. E ela me olhou com uma cara, assim, mas como assim, o senhor vai tirar uma berruga? E tudo isso aqui, é que ela é meio grandinha. Uhum. Ou seja, isso mostra a maneira que eu estava encarando o câncer. Sim, o problema não podia maximizar o negócio. Não, eu sou muito maior do que um câncerzinho de próstata, cara. Uhum. Como é que tu vai me derrubar? Tu não vai me derrubar. Uhum. Eu sou muito mais forte. E a mensagem que eu quero dar é essa. Se você receber uma notícia ruim, faça do limão uma limonada. Uhum. Não leve aquela notícia muito a sério, porque só a tua cabeça vai superar isso. Tu vai superar e daqui a pouco tu vai dando risada daquilo que passou. Uhum. Porque tu foi mais forte do que aquela doença que seja, qual for. Então, a minha mensagem é essa. Eu gostaria de dizer para as pessoas assim, ó. Jamais entrega esse ponto. Não tem essa. Por pior que seja a situação, tudo tem saída. Tudo tem saída. Perfeito. É que nem aquela música do não podemos entregar para os homens de jeito nenhum. É por aí. A meu companheiro. É por aí. Não está morto quem luta quem pele. Exatamente. É por aí. É isso aí. Não entrega os pontos jamais. Sabe? Sim. Mantém sempre a tua mente. E outra. É essa semana, agora, quinta-feira, eu fui numa agência de um banco. Uhum. E tinha a fila preferencial. Eu já sou preferencial. Eu tenho 70 anos. Eu ia chegar nessa parte, mas pode contar. E nessa fila preferencial, eu perguntei para o cara. Aqui é preferencial. Tu é velho? Ele perguntou. Tu é velho? Uhum. Eu olhei bem para a cara dele e disse assim. Olha, cara, se tu te considera velho, eu sinto muito. Mas eu sou apenas um idoso. Velho jamais. Claro. Velho é trapo. Aí ele fez assim. É. Tá me enrolando. E ele falou para ti? Falou. Não, ele falou para ele mesmo. Ah, sim, sim. Aí eu disse para ele assim. Tu quer saber alguma coisa? A idade está na cabeça das pessoas. Uhum. Se tu te acha um velho, eu sinto muito, lamento muito, mas tu realmente é um velho. Agora, eu sou um idoso de 70 anos, mas tenho a minha mente sempre afiada. Eu me sinto como um moleque de 30 anos. Uhum. E isso eu levo adiante. Sabe? Eu sinto a idade fisicamente. Mas mentalmente, jamais. Se o corpo sente, né? O corpo. O corpo sente. Mas a mente, ela tem que estar afiada. Ela tem que estar bem. Ela tem que... Tu tem que pensar jovem. Tem que pensar para frente. Tanto que eu tenho amigos jovens. Tu é um deles. Eu ia dizer isso. Sabe? E que fica pensando assim. Pô, mas esse velho é foda, né? Esse velho é bem para frente. Mas é assim. Mas essa é a coisa louca, cara. Tu falou que tu tem 70 anos. Cara, eu não te enxergo com 70 anos. Nem eu. Eu te enxergo com a idade que eu tenho. Nem eu. Eu estou com 37. Eu lembro que quando tu fez 66, eu tinha 33. Tu tinha exatamente o dobro da minha idade. E eu nunca visualizei essa nossa diferença de idade. Não tinha essa diferença, né? Nunca teve. Cara, desde o nosso primeiro encontro. Agora eu vou falar um pouco do nosso primeiro encontro. Como tu teve a tua visão. Eu vou te dar a minha visão. Vamos ver. Quando eu cheguei na tua banca, vi aquela munteira de dinossauro, esqueleto, não sei o quê. Eu falei assim, cara, que triço aqui. Porque aquilo ali era uma coisa que se eu fosse criança, eu queria fazer. Eu queria ter pra mim esqueleto, caveira, sempre gostei. E dinossauro. Sempre gostei. Ali tu misturou os dois, porque era esqueleto e dinossauro. Então pra mim era o máximo. Um prato cheio. Um prato cheio. Aí comecei a conversar contigo. Eu falei, vou ficar amigo desse cara aqui. Eu já te achei legal na hora. Aí quando tu falou que tinha uma banda, eu falei, pô, total. O cara é do rock também, meu. Ficamos amigos. E nisso. E a gente foi embora. E na época, eu lembro direitinho. Porque nesse dia eu estava com a minha namorada da época e com uma amiga minha que não está mais aqui, que tu conheceu, que era a Raquel. Aí a Raquel falou assim, bato, nem deu teu cartão pra ele. Deu, pá, pior. Aí nisso, deu uma ideia na volta. Quando passar pra voltar, porque a gente estava caminhando no brico numa direção, eu estava subindo a rua, assim. Quando voltar, eu passo pela banca dele e deixo meu cartão. E nisso, quando a gente estava descendo, tu acho que tu estava indo no banheiro. Daí eu te parei, meu cartão, eu pinto camiseta aqui, não sei o que. E eu pensei, não, eu tenho que ficar amigo desse cara aqui. Eu pensei isso. E eu não pensei na hora, quantos anos tu tinha, se tu tinha câncer do que fosse. Não, entendeu? Eu vi ali um cara que era igual a mim, entendeu? Que eu acho que tem muito disso, né? Tipo, a idade está na cabeça de quem vê. Exatamente. E tem um pouco de estar no coração de quem sente as coisas, né, cara? Porque tu tem que visualizar o outro ser humano igual a ti, entendeu? Tu te relaciona com pessoas. Exatamente. E tu cria laços e relações, eu acho que é isso, né? A gente sempre foi amigo, né? Nunca foi aquela coisa de tipo, ah, não, mas ele é como se fosse o teu avô, o teu pai, não sei o que. Não, não. Não é nada, ele é meu amigo. Nem tu é meu genro, nem meu filho. Nem, óbvio que não. É mais meu mano de vida do que o meu pai. Por isso que ele se chama de mano, porque é irmão mesmo, né? É. É, não, eu sempre vim como um amigo da minha, poderia ter a mesma idade que eu, assim, tipo... É, bem por aí. E isso é muito louco. Sabia que tu é uma pessoa com mais, não vou chamar de velho, com mais idade que já falou que no Sonic Cast com 70 anos não tinha batido ninguém ainda. Opa. A minha mãe tinha batido até então a mais idade. Tem idade pra tudo, né? Tem idade pra tudo. Sempre tem, né? Sempre tem a primeira vez. Né? Não, dá certo, né? Mas, mano, acho que conversamos sobre tudo, vamos deixar um tchau pro pessoal aí. Cara, conta como é que as pessoas encontram tanto a Madelego quanto a Back on the Road, aí onde é que tá as redes sociais, essas paradas internas. Isso é importante. Tu sabe de cor mais ou menos aí, senão eu te socorro. A Madelego é a arroba Madelego 3D. Arroba Madelego 3D é no Instagram? No Instagram. Tá. E encontra ao vivo... Hum, isso é importante. Na Redenção, no sábado, bem claro, no sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Se não chover. Se não chover. Banca 31 e 32. A 31 é da Petânia Artesanato, que é a minha esposa. Sim. E a 32 é da Madelego 3D. Tá? Então, é isso aí. E a banda, que está em formação, porque a gente perdeu o nosso baixista, faleceu. Sim, perdemos pra Covid, na verdade. Perdemos pra Covid. E o baterista saiu da banda, então a gente teve que repor dois músicos. Mas, de novo, o que eu falei, o baixista e o baterista. A Back on the Road sempre tem o calcanhar de Aquiles. O tripé... O tripé se mantém. O fundador se mantém. Se mantém. E aí a gente conseguiu, depois de vários percalços, teve três ou quatro baixistas, nenhum deu certo. Teve, não sei, dois ou três bateristas, ou quatro, sei lá, eu, também não deu certo. Deu certo. Até que agora, no final do ano passado, a gente achou um baixista e um baterista que encaixou que nem uma luva. E a gente tá montando repertório. Claro que teve um probleminha agora, né? O nosso guitarrista tropeçou numa pedra solta na CIS Brasil e quebrou o pulso. Bem tranquilo. Bem tranquilo. A gente vai ficar mais um tempo parado e tal. Mas eu acredito que antes do final do ano a banda tá pronta pra voltar à estrada. Show. Então, como achar a banda? Importante. Instagram. Arroba Back On Band. Back On Band. Certo. Tirou o Back On, o The Road... Não tem porque fica muito comprido. Tá. Ah, então ficou só arroba Back On Band. Certo. Tá, isso no Instagram. Tem YouTube também, né? Não, tem o site. Ah, tem o site. É. É... www.back.com.br Back.com.br É, só Back. A gente queria colocar no Insta também Back, mas já tem. Já tem. É, só Back deve ser difícil de... É, então fizemos Back On Band. Tá certo. Back. Não pode deixar quando eu for postar o episódio, eu coloco lá na descrição todas as arrobas lá, Fê, pra ajudar também. Ah, legal. Pra ajudar. Bom, gente, então é isso. Este foi o SonicCast, o podcast redondinho e cremoso. Você acabou de ouvir SonicCast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram, em arroba Draft Personal Soccer. SonicCast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site, reciclave.com.br. SonicCast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.